O negócio difícil é tentar ajudar alguém que está em desobediência. Normalmente, quem está em desobediência rompeu com Deus. Quem está em desobediência não aceita mais os conselhos de Deus para a sua vida. Olha para o céu e não acredita que a direção do Altíssimo é o melhor caminho a se seguir. A Bíblia diz que o preço que o rei Saul pagou por estar em desobediência foi ser oprimido por um demônio. Mandaram buscar o salmista Davi que tocava sua harpa tentando ajudar o rei para que o diabo o deixasse. Mas irmãos, o negócio difícil é ajudar alguém que está em desobediência. Mesmo o rei Saul sendo ajudado por Davi, ele o invejou. Mesmo sendo ajudado por Davi, ele tentou matá-lo. Mesmo sendo ajudado, ele detestava o menino. Amado irmão, eu sei que se você tentar ajudar alguém que está em desobediência, talvez esta pessoa tente te prejudicar. E você tenha que fugir desta pessoa. Mas se você puder emprestar a sua vida para ser bênção, não desista. Mesmo que esta pessoa não reconheça. Mesmo que você tenha que experimentar o fardo da ingratidão. Continue sendo uma bênção na vida desta pessoa. Mesmo sabendo que o negócio difícil é ajudar quem está em desobediência. O salmista Davi, quando tocava, o céu se abria. O salmista, quando tocava, o diabo ia embora. O salmista, quando tocava, a glória de Deus se manifestava. Porque ele estava em obediência. É você que escolhe, meu irmão. Você não precisa abraçar o mundo com os braços. Porque você tem um Deus que é dono do universo. O negócio difícil é ajudar alguém que está em desobediência. Mas continue tentando. Está certo? O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.